Música Recentemente você viu aqui no Via Legal que em nome da segurança a justiça criou a possibilidade de julgamentos colegiados já em primeira instância. A iniciativa, que em outros países é chamada de juiz sem rosto, serve para proteger quem tem a missão de determinar o destino de integrantes do crime organizado. Hoje, a gente mostra uma outra iniciativa que também tem como meta evitar tragédias e dar segurança aos magistrados. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Do gabinete para um estande de tiro. O espaço é bem diferente, mas assim como na hora de julgar um processo, nessa aula, o magistrado também precisa estar concentrado para não errar. Equipe! A realidade mostra que no dia a dia não são raras as situações que o magistrado vira alvo. Entre 2011 e 2013, por exemplo, a Corregedoria Nacional de Justiça recebeu 202 relatos de ameaça contra magistrados brasileiros. Na época, 61 profissionais precisaram contar com escolta armada. E os casos se repetem em todo o país. Essa juíza federal já passou pela experiência. Não é nada agradável, mas quando nós assumimos uma vara criminal ou qualquer outra, quando nós assumimos a magistratura, nós temos que ter consciência que isso faz parte. E a palavra de ordem para evitar ou mesmo enfrentar os riscos é treinamento. Como oferecido nesse curso, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Durante uma semana, desembargadores e juízes aprendem na prática técnicas de segurança pessoal. Se pretende passar que com simples conhecimento e aplicado ao dia a dia, o magistrado pode garantir a segurança pessoal e da sua família. Com mudanças de atitude que requer muitas vezes um pouco de conhecimento e é o que nós tentamos passar nesta semana. Pequenos cuidados que devem ser tomados pelo juiz no seu dia a dia para evitar que determinadas situações de risco ocorram e, se ocorrerem, como sair delas. Em situações de risco, os limites são mínimos e o tempo precioso. Por exemplo, você está dirigindo e, eventualmente, tem alguém que lhe causa uma emboscada. Você sofre uma emboscada e tem que ter mecanismos de como se colocar diante daquela situação. Quer dizer, eu corro, eu visualizo uma saída, eu recuo. E o elemento que você vai ter para resolver esse problema é tentar se livrar daquilo. A gente geralmente trabalha em gabinete, a gente passa o dia inteiro sentado na frente do computador, conversando com pessoas. E muitas vezes a gente esquece daqueles reflexos primitivos que o homem tem que ter de saber se defender, de identificar uma ameaça, de olhar onde pode acontecer um problema. Isso tudo nos torna juízes melhores, mais preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O curso também tem espaço para que os juízes recebam dicas de comportamento que podem evitar problemas. São cuidados simples, mas que no dia a dia ainda costumam passar despercebidos. Um deles diz respeito ao uso da internet, principalmente das redes sociais. A ideia é conscientizar os magistrados dos perigos que podem ser gerados por uma simples publicação. Muitas vezes o magistrado, de uma maneira muito inocente, ele põe a sua vida num perfil. E muitas vezes esse perfil pode ser utilizado como uma base de dados para ações que coloquem em risco a vida do magistrado. Nessa etapa, participaram do curso desembargadores e juízes federais e estaduais que atuam no Rio Grande do Sul. Mas a ideia agora é estender o treinamento para outros estados. Os juízes de Minas Gerais e do Amazonas serão os próximos contemplados. Entre os organizadores, a ordem é conscientizar os magistrados que investir em segurança é agir com prevenção. A maior lição é de que o juiz deve ser tão cuidadoso com a sua segurança pessoal quanto ele é com o julgamento dos seus processos. Esse curso vai influir muito na nossa questão da nossa preparação técnica para julgar. A nossa sensibilidade para lidar com essas questões, às vezes um processo criminal, situações que acontecem na vida de fato, na realidade. Segurança é o oposto de conforto. Então, para andarmos seguros e para nos submetermos a um serviço especial de segurança, nós temos que abrir mão de muitas comodidades. E isso foi muito importante para nós. Vai! Ok! Ok! Ok!